Ó, tomando xondom, hora dessa, ó, entendeu? E mandei só uma picanha pra comer, australiana. Eu mando comer, agora eu tenho pena dos nordestinos, né? O pobre, que eu tenho coisa só em comer picanha, agora aquele pobre que não pode comer picanha todo dia tá fudido. Eu quero ver onde é que o pobre vai comer picanha que o louco me meteu todo dia. Eu tomo xondom, ó, aqui de...